Olá, meu nome é Luiz Antônio Gaulea e eu sou professor da Formação Executiva em Reputação e Branding da Fundação Getúlio Vargas. Esse curso foi montado em quatro concentrados. No primeiro dele, nós falamos sobre comunicação corporativa integrada e vemos a comunicação online e offline. Além disso, mergulhamos também nas estratégias de comunicação interna, comunicação com investidores, relações institucionais das organizações. O segundo concentrado fala sobre cultura de marca e branding, como construir marcas de valor, percepção de marcas de valor, design, universo visual e atributos desejados. Logo na sequência, temos o curso de mídias sociais, para nós mergulharmos mais a fundo nesse universo digital. Outro módulo, que é o quarto, fala sobre reputação e gestão de crises, gerenciamento de riscos de imagem. Isso é muito valioso para qualquer um que trabalha com comunicação ou marketing ou relações públicas, para saber defender e, de certa forma, blindar a reputação da sua empresa, do nome da empresa e da sua organização. Espero você lá! Legenda por Sônia Ruberti